Então hoje eu vou falar sobre um dos segredos para você dobrar os lucros, e esse segredo que eu vou te ensinar hoje é um segredo simples, que é um segredo ligado à parte que você tem aqui, que é da parte financeira. Então, entenda o seguinte, o segredo de hoje é em relação ao fluxo de caixa. Leandro, por que o fluxo de caixa é um dos segredos para você poder melhorar seus lucros? Por um motivo muito simples, né? As empresas elas não querem, você precisa aprender a fechar a sua conta. Então o segredo de hoje é você aprender a fechar a conta. E aí a gente tem dois cenários, duas situações diferentes, e você tem que aprender a fazer isso para não dar merda. Então quais são esses dois cenários? Primeiro cenário, primeiro cenário, é o cenário da pessoa que está no fluxo de caixa, né? Que nada mais é do que vocês analisarem as entradas, você diminuir das saídas, e aqui no final você vai ter um saldo final do mês. Poxa Leandro, mas me explica isso melhor, né? É importante que quando eu falo de entrada, não é quanto você vendeu. Quando eu estou falando de entrada, eu não estou falando de quanto você vendeu. Eu estou falando aqui do dinheiro que entrou no seu caixa, eu estou falando aqui dos cartões que bateram na sua conta, ou seja, que entraram na sua conta. Eu estou falando aqui de cheque depositado na conta, que algum cliente tem depositado, que acontece quando você vende fiado. E eu estou falando aqui de pagamento de fiado. Então, eu estou falando de todos os recebíveis, mais o dinheiro. Isso é entrada, o que efetivamente entrou. Isso não é o que você vendeu, isso é o que entrou. E a saída é tudo o que você pagou, tudo o que pagou, independente de qualquer coisa. Então, tudo o que você pagou ali naquele mês, entra aqui nas saídas. Tudo o que você pagou, entra aqui, ó. Diminuindo. E aí você tem um saldo final aqui, tá? Se você pegar esse saldo final, saldo final, dividir pelas entradas e multiplicar por 100, você vai ter uma coisa que a gente chama de rentabilidade da empresa. Percentual de rentabilidade. Então, o percentual de rentabilidade é o saldo final dividido pelas entradas. Saldo final do mês, tá? Eu não começo o fluxo de caixa com saldo inicial para fazer essa análise. Eu pego tudo que entrou, eu divido o quanto sobrou. E aí eu vou saber qual é a minha rentabilidade, que está ligada ao seu caixa. Rentabilidade está ligada ao seu caixa, tá bom? E aí, além desse trem aqui, além desse bagulho, eu vou ensinar para vocês também outra maneira de você poder fechar a conta. É importantíssimo que você saiba como você vai fechar essas contas. Para que você consiga ter resultado. Olha só, presta atenção nisso direito. Então, nesse primeiro momento, a gente falou de caixa, né? E aí, quando a gente fala de fechar a conta, e quando eu falo aqui, ó, fechar a conta, existem duas maneiras de fazer. Uma é para o fluxo de caixa, e a outra é através da DRE. DRE, contadualmente falando, se chama demonstração de resultados do exercício. Só que, Leandro, como é que faz? Tem vários modelos de DRE, para o segmento supermercado tem várias maneiras de a gente fazer ela. E eu vou mostrar ela aqui de maneira bem simples, bem simples para você não errar. Então, a DRE é baseada no seguinte, você vai colocar aqui, ó, o valor da sua receita. E quando a gente fala receita, são suas vendas, é o que você vendeu, tá? É tudo que passou no seu caixa, tudo que você emitiu de nota, é o valor da sua receita, positivo, tá? Depois de você tirar esse valor da sua receita, você vai tirar os seus impostos. Que no caso de uma empresa no simples, é um simples. No caso de uma empresa no lucro real, vai ser PIS, COFINS e ICMS. Que vai ter um valor aqui diminuindo. E aí eu vou ter o primeiro, o primeiro fechamento que a gente chama de receita líquida. Mais uns 5 minutos. O que é receita líquida? É o primeiro ponto de fechamento, tá? A receita líquida é a receita bruta de vendas menos PIS, COFINS e ICMS. Que são os impostos que são diretamente ligados ao seu faturamento. Beleza. Depois disso, vou botar em vermelhinho aqui pra ficar melhor, né? Se eu ouvi o que eu falei. Ouvi. Então aqui vai ser menos PIS, COFINS e ICMS. Levando em consideração que PIS, COFINS e ICMS, você está no lucro real, é débito e crédito. Então você vai tirar ali débito e crédito desse processo. Tá bom? Depois disso daqui, você vai tirar o seu CMV. Então vai ser aqui, você vai abater o custo da mercadoria vendida. Leandro, lembre-se que o custo da mercadoria vendida, contabilmente, é estoque inicial, mais compras, menos saídas, vai dar o estoque final. E aí você vai chegar no custo de mercadoria vendida. Tá? Mas esse custo de mercadoria vendida não é desse que eu estou falando. Isso aqui é o custo que vai estar dentro do seu sistema. Entenda que você tem duas análises, né? Isso aqui é uma análise gerencial, não contábil. Gerencial, tá? Então gerencialmente, isso aqui é o custo que está no seu sistema. Seu sistema. É o custo que seu sistema bota, que teve de mercadoria, pra poder você chegar aqui no final. Tá bom? Aí você vai tirar, tirei os impostos, tirei o custo da mercadoria vendida. Você vai ter aqui, logo depois desse processo aqui, você vai ter o lucro bruto. Então isso aqui vai ser igual ao lucro bruto. Ok? É o outro fechamento. Deixa eu botar aqui pra vocês olharem isso como fechamento. Primeiro fechamento, receita líquida. Tá? Tem nomes que você pode dar diferente, tá? Tudo bem. Tá? Usam margem bruta, margem líquida. Então, receita bruta, primeiro fechamento. Receita lucro bruto, segundo. Depois disso daqui, você vai tirar as despesas. Que no caso do supermercado é despesa operacional. Despesas operacionais. Você vai ter aqui a saída da despesa de marketing. Você vai sair aqui com, além da despesa operacional, despesa de marketing, com as despesas administrativas. Administrativas. Você vai ter aqui também as despesas financeiras. E você vai ter a despesa de pessoal. E aí você vai chegar aqui num outro fechamento que a gente chama de lucro antes de juros, amortizações e imposto de renda. Então, isso aqui se chama LAGIR, né? E, americanamente falando, isso aqui se chama EBITDA. Depois disso aqui, você vai pagar imposto de renda. Vai sair aqui o IR, caso tenha. Vai sair aqui a contribuição sobre o lucro líquido. Depois disso daqui, aí sim, você vai ter o lucro líquido real. E aí, desse valor aqui, você vai ter aí sim as distribuições de sócios, investimentos e todas as coisas que vocês necessariamente querem fazer. Por que que eu mostrei isso tudo desse jeito? Porque eu quero mostrar pra você que existem duas maneiras de fechar e vocês confundem essa merda toda. Por quê? Aqui é quanto eu, quanto efetivamente pagou. Aqui é quanto foi gerado de despesa. Eu posso não ter pagado dentro daquele mês. Aqui é quanto efetivamente gerou. O importante, no final das contas, é ter frutos de caixa. Você não quebra por estar dando prejuízo. Você quebra por não ter caixa. Óbvio que se você ficar dando prejuízo durante muito tempo, você não vai ter caixa. E aí, caixa pra mim é rei. Então, coloca a hashtag aí. Hashtag caixa obeso. Porque esse é o meu desejo pra você. Hashtag caixa obeso. Bota aí. Pra eu saber se você tá comigo mesmo e se você quer caixa obeso. Então, basicamente, se você parar pra olhar, eu tenho aqui parte de fechamento caixa e parte de fechamento DRE. Aqui me diz quanto realmente teve de lucro. Só que aqui, não é quanto eu gastei. Aqui é quanto eu comprei. Eu vou bater nas saídas aqui tudo que eu paguei e minhas compras. Aqui, o CMV é quanto eu consumi de mercadoria. Eu posso, no mês, ter vendido um milhão de reais. Pra vender um milhão, eu consumi 700 mil de mercadoria, porque minha margem é de 30. Porém, eu comprei 800 mil. Então, aqui eu vou ter pagado 800, mas eu vou ter gerado só 700. A minha empresa dá lucro, porém, tá com caixa ruim porque eu me estoquei. E eu me estoquei porque eu dei mole aqui no meu processo e comprei mais do que deveria. Então, esses dois relatórios te ajudam a ter a visão do que tá acontecendo. Primeiro, se tá tendo lucro no negócio. O negócio tá dando lucro? Tá. Segundo, se tá deixando caixa. O que alimenta o dono do supermercado é caixa obeso. Então, bota a hashtag caixa obeso. Porque é o que você tem que buscar. O que você tem que buscar? Caixa obeso.